A partir de agora, só a putaria brava hein Ae, atenção running, convoco a elas O extremo da putaria, fica a vontade tá, sinta-se em casa A DJ grande é no comando porra Vai que a Bila vai, vai que a Bila vai Vai que a Bila vai, vai que a Bila caxereca no peruco de satisface O DJ grande é que falou, que o resumo é esse aqui ó No final da balada, é pau e rala, é pau e rala, é pau e rala Depois que eu não gozar, cada um vai pra tua casa É pau e rala, é pau e rala Depois que eu não gozar, cada um vai pra tua casa O DJ grande já tá mandando e você tá escutando E você fica com medo e vem com o busanfon jogando Jogando, ganando, ganando Jogo busanfon nos manos Jogando, ganando, ganando Jogo busanfon nos manos A CIDADE NO BRASIL